É bem pequeno, 3 mapas só. Acho que dá pra fazer hoje. Estou pronto. Vamos jogar com os signos mesmo. E... jogar. Tem cutscene? Tem historinha? Não sei. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver daqui. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Lança chamas. Arma flamejante de longo alcance. Vamos ver. Ah, top. Talvez uma dessas. Vamos ver. 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 Ө Estão atacando um baracuinho! Que isso? Veja quem está de volta! Os inimigos estão no rosto! Não! 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 Não passou! Foda-se! A parte boa de lançar chamas é que o troll fica inútil! Ele não pode regenerar! Para com essa merda aí! Como assim? Não! Calma aí! Calma aí! Tô lá em cima! Não, cara! Essa aqui, essa aqui! Quem é o próximo? Baliza, baliza, baliza! Não, cara! Isso não será o último! Um fantástico! Boa, boa, boa! Boa, boa! É que é muito bom esse lançar chamas, viu? Normalmente não sou muito de troca de arma nesse jogo aqui, mas... O lançar chamas tá muito bom! O que é que é isso aqui, velho? O que é que é isso aqui, velho? Hum... Vai ter que ser aqui mesmo, tá? Se tá certo... Ok... As lâminas estão indo pro... Pera, como é que vocês estão indo? Elas estão voltando, velho! Elas estão voltando, velho! Ahn... Tá, aqui tá melhor! Beleza, beleza, beleza! Uma dessa aqui... Outra dessa aqui... Outra dessa aqui... Esse pra dar slow aqui... Ahn... Zero absoluto não vai caber aqui, né? Caberia aqui nessa linha, mas aí não vai dar bom! Então acho que eu vou de balista! Vamo lá, lance a brava! Vamo lá, lance a brava! Oh, meu dillard! O que é que é que é que é o meu Hex? Não vai ter que armar, velho! Qualquer tower defesa... Qualquer tower defesa se não já vai ter... Delay! O Barricade está sob ataca... Oh, meu Deus... Ahn meu Deus... Vou olhar pro mapa e o cara tá aqui pro lado... e abaixo o deserto. Não, 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 não! Bem, isso foi um desafio. Não, 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 não! Não, 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 não! Aí! Isso foi invigorante! O cara de projétil lá. Porque, tipo, dá para encher de balista, mas não é a melhor forma de lidar com o antiaéreo. Deixa eu ver como é que eu chego aqui em cima, sei que dá para chegar aqui em cima. É, daqui o ângulo de tiro de vocês também não é dos melhores, né? Muito bom! Isso deveria funcionar! Estou pronto! Mais inimigos no caminho! Flores! Cria um morcego! Morcego anti-matéria! Esse morcego não vai à escola! Morcego anti-matéria! Morcego anti-matéria! Não, não. Não! Você está em uma barricada? Você está vendo? O que você está vendo? O que você está vendo? A Barricada está sob atacada! Ele vai tocar a barricada do meu amigo! Não está a barricada por nada! Tem espaço aí amigo! O que você está vendo? Aqui é a Turbanoid. Maravilhoso. Quem é o próximo? Quem é o próximo? Samba! Na verdade não era isso que eu queria, mas foda, já foi. Voadores, voadores. Como você pode! Um criatura viva. Um descanso temporário. Lembra-me? Eles estão quase lá! Aqui é o Zedor, hein? Um deles aqui. Aqui é o Zedor. Ah, blindado, blindado. Blindado, blindado. Blindado, blindado. Blindado, blindado. Aqui é o Zedor. Difícil, difícil. Bem, isso foi o desafio. Calma aí, eu quero ver aquele negócio ali. de caixa para vocês. Mas o tempo é a mulher que chega. Que coisaей. Quantos inimigos! Divisca seus seus brusões. Não, é só o cara lá. Tem a palavra lá. Quem é que você for? Quem é que ele distante a seus carros? Mas o cara lá? Fogo! Fogo! O que está acontecendo? Todo mundo voando! É você. Tem caixa de risco em cima. Tem um barricaro que está quase na última. Você é o último. S... Muito S... Muito S... Ainda não sei o que esse negócio é azul que eles coloca no chão mas... Muito S... Ah, tá bom, tá bom. Melhorias, vamos ver, eu quero melhorias para todos, ué, não dá para pegar aqui? Essa aqui, reduz o limite de crescimento, limite de crescimento também, ok, como assim deu zero, eu usei ela desde o começo, enfim, Próximo, mina glacial, olha os frios, olha os frios alguma coisa, sabe como é que é este mapa, três portas, Tem algum jeito de nessa porta eu fazer alguma coisa para vocês não virem por aqui? Pelo visto não, então eu vou ter que fazer um negócio bem perto do portal, que eu não vou gostar de fazer. Ah, tem esse negócio que eu posso jogar eles aqui para baixo, tem potencial, os que vieram daqui. Então talvez a mola aqui seja uma coisa boa de colocar. É, vamos tirar aqui, e aí Matheus, boa noite. Vamos tirar... Ah, tem ouro derretido agora também de armadilha, né? Isso que é legal, velho. Tem teto aqui para colocar, né? Tem teto ali... Aqui também dá para jogar os caras para baixo... Esta porta aqui... É só essa escada aqui? Ah tá, é voador aqui. Provavelmente. Tá. Então ouro derretido é uma boa. Tira esse daqui. Coloca o ouro derretido. Tem uma minigun agora. Compreensível. É isso. Vamos de minigun então. Vamos colocar... Deixa eu ver aqui mais. A prante aérea eu tenho três. Acho que o negócio que eu joguei no chão explodiu. Tá. Por enquanto eu acho que eu vou de ouro derretido. Eu não sei qual que é o alcance que ele derrete, mas... Hum... Se a gente fazer um caminho aqui... Ah, eu ia pegar a mola também, né? A mola pode ser no lugar de... De-de-de-de-de-de-de. Esse do gelo é muito bom, mas eu já estou com... Dois negócios com gelo ali. Então pode ser no lugar desse aqui. Que aí eu faria o que? Eu colocaria... Aqui depois... Quanto que precisa vou fechar aqui? Três carinha. Aí a gente faz aqui... Muito bom Isso deveria funcionar Aqui é profissional Vamos embora O que é esse cara? Esse cara aqui é um mago Se eu colocar Nossa, eu realmente não sei como eu vou jogar esse cara nesse buraco Mas a ideia é fazer Sei lá, deixa eu ver Se eu fazer um negócio tipo assim Colocar Mola aqui 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 Acho que ele não vai cair, né? Tem que ser essas duas aqui Mas aí vai ser muito gasto pra fazer ele cair de dois lados Embora depois a ideia é fazer esses caras virem por aqui Pra dar a volta pra chegar aqui Então talvez seja o melhor caminho mesmo Fazer assim Aqui Um lugar excelente Ah, só pra falar que tem alguma coisa Balistas Aqui Aqui Pra dar aquela força pra nós Mas E o de gelo não sei se vai ter alcance pra acertar daqui de cima Mas vamos ver Colocar até mais... Não pode ser mesmo, acho que daí dá certo Aí eu vou fechando aqui 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 Eu vou fechando aqui Eu vou fechando aqui Eu quero ficar com isso Vamos lá. Quebrou o jogo Como já fizemos? Isso deveria funcionar Boa noite Boa noite Boa noite Muito bom Boa noite 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 Tá, agora foi o que eles vão vir daqui, ó Só que, infelizmente, o verdadeiro jogador digital de defesa já tá preparado aqui, né? Agora eles vão ter que fazer toda essa rota aqui E chegar dando a volta aqui Um desses aqui Certo? Agora é só pra eu pular isso, vai vir daqui agora É só pra eu pular a ele com bola agora, arqueira aqui no meio, e é isso Ela também pode ser um pouco relástica as vezes, de fato Ela também pode ser um pouco relástica as vezes, de fato Eles foram brechando uma outra porta Não, não, não Não, não Não, não 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 Ele nem para errar aqui Não, não Ésss... Ok Ah não, tem fobode aqui também Eles estão quase lá Eles estão atingindo o Barraquilla Eles estão entrando o rosto O Barraquilla está atingindo O Barraquilla está atingindo o barraquilla Talvez um desses Mais inimigos no caminho Ter hecho Uhmm Ok Eu já joguei o trailer no YouTube As duas primeras campanhas Aí agora há duas DLCs para fazer Vou fazer agora Eu não tenho problema esse aqui não, porque você está mais perdoado. Agora tá bonito Gostei do efeito do olho derretido Nossa, esse daqui dá pra passar alguém ali mesmo? Eu não sei, deixa eu ver, não sei se vai dar todas pra ser funcional aqui, mas vamos ver Quero jogar um aqui Deve ser colocado no cilindro É hora de começar Mais inimigos no caminho! Cuidado, flores Tô louco O cara passou por mim E o morceiro do inferno A barricade está sob ataca! O cara passou por mim Não tem nada 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 Ouro derretido Não tem nada 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 Oi, velho Eu vou ter que vir pra cá Depois também Posso bloquear ele depois Não sei Enfim, vamos ver o que eu faço na minha vida Sei que tá difícil Acho que eu vou trocar essa das borboletas aqui só Essa aqui não tá muito boa Não tô sentindo que ela tá fazendo alguma coisa Acho que eu vou deixar Eu queria ver qual melhoria que ela tá É possível? Não dá pra ver Não dá pra ver Eu não lembro qual melhoria que eu coloquei pra ela Ou vou colocar a edificadora Se eu não me engano eu coloquei pra ela tordoar E aí Quando eu faço esse corredor ali Já que aqui tem parede Na verdade aqui não Aqui Na verdade eu preciso de teto né Quando um lugar tiver teto Dá pra colocar essa Eu acho que dá pra colocar ela de lado também Eu tenho certeza Ah não, é teto mesmo Tem essa aqui de causar dano na parede né Mas eu já tenho de gelo pra causar dano Aí precisa do bagulho do teto mesmo pra tordoar eles aqui Enfim, vamo lá Foda-se, bora Let's rumble Eu esqueci como é que dança nesse jogo Talvez seja por isso que eu tô perdendo Cadê o botão dançar? É importante saber como que dança Seletor de falas Sim, eu tenho Só pra já falar Uh, tem mais de esses? O problema é só que eu não vi o xamã Porque ele vai desativar todos os ciclos que eu vou fazer ali Ok, vamo lá, construindo mais coisa Isso funciona Isso funciona É, tá funcionando Eles ia ter lá pra perder mais tempo Isso é bom Ok, isso foi divertido Pesadão, vindo aí Há nossos inimigos e a nossa sala Eu nem vi até onde você caiu Mas provavelmente se eu colocar aqui Fechando aqui Essa moto tem que jogar isso pra trás O suficiente pra dar dano aqui Aí, o que eu posso fazer? É... Fechar aqui Coloca a vinha aqui E coloca uma eletrificadora Opa, calma aí Ah tá, fiz um erro aqui Pera aí Cometi erros, cometi erros É... Vim pra cá Aí Vamos colocar esse daqui E aqui Vai valorizar muito a vinha Coloca aqui Vinha aqui A galera queria essa diplomacia aí no Hammer, velho Ah, deixa eu colocar essa séria aqui Hum... Duas bolas pra jogar os caras pra trás aqui Nossa, que plano maluco, velho Nem eu tô entendendo mais o que eu tô fazendo direito Mas vamos lá Acho que essa aqui não vai ser muito útil agora, velho Acho que o bagulho meu é colocar aqui a... Do teto Traps, 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 traps Traps, 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 traps Traps, 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 traps Só pra ver aqui o tamanho que eu preciso deixar Tá, tá certo Eu tô pronto Se você tá pronto Você tá pronto? Porque eu tô pronto Eu tô pronto Eu tô pronto Eu tô pronto Você tá pronto Eu tô pronto Eu tô pronto Eu tô pronto Eu tô pronto O cara desativou todas as minhas armadilha! O cara desativou todas as minhas armadilha! Mano, quem inventou esse cara, velho? Pelo amor de Deus, gente! Não faz sentido com Tower Defense! É um Tower Defense, não disable Tower Defense! Meu Deus, mano! Eu deveria ter alguém para fazer isso! O inimigo é tudo bem! Bom trabalho! Eu gosto quando os orcs passam direto em eles! É tão bonita! Eu acho que não vai dar bom! Acho que não vai dar bom! E desativou muito pelo que as minhas armadilhas... Não temática! Acrediu! E o que é que elas desenvolvidam? No! O que é isso? Eu não sei como a barrigada conseguir não voltar, a barrigada não acerta pra não voltar Ficou muito bom esse circuito aqui Pelo amor dos deuses Eu não sei como a serra está indo ir aqui e voltar Eu não sei, eu vi uma serra indo ali para trás e voltando A chavinha consumiu tudo aqui Eu estou muito feliz com isso Eu não sei como a barrigada Eu deveria ter alguém para fazer isso Eu gosto disso quando os orcs passam direto em eles Ai 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 Eu não sei como a barrigada Eu não sei como a barrigada O que é isso? Eu sei como a barrigada Eu sei como a barrigada Oh sim, bem pra ir O que é eu que fiz isso aí? O que é isso? O que é isso? Boa 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 moidor Vamos lá. Traps 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 Found a good spot Ah meu deus, passou muita gente deles do lado Não! Fudeu! Uh, estamos vivos! Eu não sei como Caraca 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 Estou muito feliz com isso! Peraí, aqui? Outra... Cara, eu estou bem, mas estou passando raiva com esse mapa aqui, vou mentir não. E também levemente triste porque eu queria estar jogando com as facções velhas no Warhammer 3, igual os criadores de conteúdo estão lá, os maiores. Nem avisaram que eles iam ganhar esse acesso aí, foi totalmente surpresa. Eu adoraria colocar mais coisa elétrica, o problema é a questão monetária. Pô, até sua gata ganha acesso aí é foda. Infelizmente, os felinos estão me levando a vantagem no mundo. A gente joga na batalha customizada, só com as facções antigas. É a única coisa que eles podem jogar. Eles não têm acesso ao mapa ainda. É uma beta exclusiva só para jogar com as facções velhas no mapa customizado, para ver o que mudou nelas. Então, magia, visual, essas coisas tudo. As caixas vão subir, as orcas vão abaixo. Eu estou muito preparado! Estou muito preparado! A Maratruz está sob ataca! O outro lado está expresso! Quando você está me abriu, fica. A Maratruz está ataca! O outro lado está sendo ataca! O outro lado está se abrindo! Eles estão fugindo de outra porta! Eu acho que eles são ataca! Ou seja, eles estão ataca. O que é isso? Bom exercício! Não o sangue que está pôndo! Eles têm alguns mais grandes? Só me daqui meu! Enfimados no rift! Isso é eu que estou fazendo! Vamos no final, me dá medo! Ai, eu não estou do outro lado! Calma aí! Não, 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 não! Não, não, não! Não, 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 não! Não, não, não! Meu Deus! Eu achei que ele ia destruir a barca! O que é isso? Há inimigos em nosso RIP-THROOM! Eles estão quase lá! Ok, agora é o meu! Os inimigos estão no RIP-THROOM! Os inimigos estão no RIP-THROOM! Estão quase lá! Pode funcionar! Apenas isso, amigos! Nada além disso! Falei que era só ter qualquer protagonista! Era só ter qualquer protagonista! Poder do protagonismo eleva as forças das torres no nível! Nunca antes visto na humanidade! Foi uma boa! Pelo menos eu passei! Foda-se! Nossa, velho! Satisfação! Foda-se! 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 Foda-se!